Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero, nesse espaço, cumprimentar a cada uma de vocês, mulheres, por esse Dia Internacional. E quero dizer que a Igreja está firme na vossa defesa. Junto com toda a sociedade, a Igreja já errou muito em relação às mulheres, mas também junto com a sociedade, a Igreja cresceu e tem posturas diferentes de defesa da mulher. O Papa Francisco não só tem defendido, tem lançado documentos, ações e atitudes no sentido do respeito, pela mulher e da importância da mulher na sociedade, na criação e, hoje, nas nossas milhares de comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. O papel da mulher é preponderante. O Papa Francisco mesmo tem colocado mulheres em postos de destaque na Igreja e tem pedido que nós façamos o mesmo. Nós vivemos dias difíceis em que surgem movimentos machistas que continuam discriminando as mulheres, mas nós não podemos aceitar esse tipo de postura, porque não é uma postura nem cidadã, muito menos cristã. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente, ela simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. Nós sabemos que no Brasil existem fenômenos absurdos contrários à mulher. A violência às mulheres, o feminicídio, quantas mulheres perdem a vida por causa da violência, pela falta de diálogo, pela falta de compreensão, por posturas machistas que, muitas vezes, não são abertas ao diálogo, por pessoas que querem ser donas da verdade e não ouvem as mulheres e não levem em conta a sua opinião, aquilo que elas pensam, aquilo que está dentro delas, no seu coração e na sua mente. Então, esse dia histórico, ele existe enquanto data comemorativa como resultado da luta das mulheres, por meio de manifestações, de greves, de comitês. Essa mobilização política ao longo do século XX deu importância para o 8 de maio como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia narra que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio nas instalações de uma fábrica na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário como forma de repressão extrema as greves que faziam as operárias, por isso teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nela. Essa história, contudo, é falsa e, por isso, o 8 de março não está ligado a ela. Alguns insistem nisso, mas é falsa. Existe, no entanto, outra história que remonta a um incêndio que, de fato, aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu e vitimou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e também à grande quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários de fábricas da época, incluindo o da Triângulo, onde aconteceu o incêndio, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a Triângulo pegou fogo, as portas estavam trancadas. Houve também uma influência do movimento operário. O acontecimento em Nova York é significativo, pois evidenciou a precariedade do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Isso, no entanto, não pode apagar a influência da luta operária e dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim, é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. E as causas das mulheres são muitas, muitas e diversas. Vamos lembrar que as mulheres sempre tiveram um salário inferior ao dos homens. Isso acontece até nos dias de hoje, no mundo inteiro, em muitas partes do mundo e aqui no Brasil, de maneira especial. As mulheres, depois de muito tempo de reivindicarem, de fazerem movimentos, de fazerem protestos, é que passaram a votar. Nós sabemos disso, conhecemos um pouco da história. São vários protestos e greves que ocorreram em muitas partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia. E o movimento das mulheres, ele foi tomando corpo em várias partes do mundo, até que a ONU reconheceu esses acontecimentos todos. E a partir dos anos 60, essa comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como Dia Internacional da Mulher. Queridos irmãos e irmãs, valorizemos as mulheres, o trabalho das mulheres, tanto na constituição da família, na educação dos filhos, como as suas capacidades, que são absolutamente iguais às dos homens. As mulheres têm se destacado em várias áreas da sociedade, na área científica, na área educacional, na área da saúde, em todas as áreas e também como governantes. Há uma indicação de que a pandemia foi levada da maneira melhor onde as mulheres eram as líderes. Então, que nós respeitemos as mulheres, que nós nos juntemos a elas na luta por uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais igualitária. E nós cristãos temos tantos exemplos de mulheres grandes na igreja, mulheres da Bíblia, discípulas que foram próximas de Jesus e quantas santas, mulheres que no seu tempo destoaram do pensamento daquele tempo e deram grandes passos e ajudaram a igreja a dar grandes passos na sua história. Doutoras da igreja, santas, mártires e tantas outras. Então, parabéns a você mulher pelo seu dia, valorize-se, saiba da sua importância e do seu valor e nós homens. Deixemos de lado todo tipo de machismo e preconceito, porque isso não é de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de todas as santas mulheres que nós invocamos da Bíblia e da história da igreja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor com Dom Luiz Fernando Lisboa